E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje eu vou reagir ao rap Lágrimas Serão Sorrisos Side Vibe, com certeza, né? Lágrimas Serão Sorrisos Vai ser um rap sede e é do canal do Youngnew Vamos ver aí como ficou o primeiro rap que eu reajudei Como eu disse, vai ser um rap sede, né? Não sei Lágrimas Serão Sorrisos é tipo, eu acho que é tipo o título do 7 Minutos também, né? Que eles fizeram Eles fizeram um rap no fim, cada lágrima derramada vai se tornar sorrisos Ouço bastante esse rap, vamos ver como ficou, vamos conhecer o estilo do Youngnew em 3, 2, 1, foi Já sabe quem é o Neil, mano? Apesar de cada track, lágrimas serão sorrisos Até quando eu me pergunto, século 21, onde há racismo Onde pessoas só brincam com o sentimento umas das outras Onde ninguém mais é compassível, onde ninguém mais valoriza as amizades Vivemos num sistema onde só há falsidade, só há maldade Eu tô de volta, sinta a dor que evoluiu, dentro de mim que fluiu Amizades que era falta do nada, ela sumiu Me chamem com a caixa da vida real, eu tento mudar, eu tento lutar Mas nada está normal, meu coração já tá quebrado Isso não é novidade, sofro sempre na madruga quando vem ansiedade Lágrimas serão sorrisos até quando eu me pergunto, essa vontade de sumir mentalmente desse mundo Luta pelas amizades, amizade perdeu valor, século 21, por onde anda o amor? Eu me lembro das antigas altas horas na rua, brincadeira adoidado sem temer maldade alguma Se hoje você sair, não sabe se vai voltar, ter alguém à sua espera pra sua vida tirar Queria um death note e poder fazer justiça, mas quem realmente eu sou pra poder tirar uma vida Mas eu vou cantar e vou falar tudo, tudo vai mudar Mas eu vou cantar e vou gritar pro mundo, tudo vai passar Mas eu vou cantar e vou falar tudo, tudo vai mudar Mas eu vou cantar e vou gritar pro mundo, tudo vai passar Lágrimas serão sorrisos Lágrimas serão sorrisos A vida não é tão bela quando era antigamente Os menor era sonhador e hoje o crime muda a mente Era o seninho, eu te perdi, essa vai para o meu pai A vida não é um filme, impossível voltar atrás A perda causa uma dor, o amor já me quebrou Uma perda no meu peito que já não cicatrizou O choro me alivia, me tira dessa agonia Essa vontade sempre, sempre de tirar a minha vida Lágrimas serão sorrisos Mas eu vou cantar e vou falar tudo, tudo vai mudar Mas eu vou cantar e vou gritar pro mundo, tudo vai passar Lágrimas serão sorrisos Lágrimas serão sorrisos Envolver a história em animes que tem muito a ver assim Porque tipo, você assistir a maioria dos animes sempre tem um ensinamento a passar Todos os animes tem um ensinamento a passar assim E tipo, ele tentou colocar a visão dele, misturar talvez Juntar a visão dele, com a visão talvez dos animes, de alguns animes que eu percebi E aí, Death Note e de Naruto Gostei do jeito que ele inseriu aí E tipo, eu gostei da letra que ele compôs assim Porque ele meio que, no rap ele apresentou um mundo utópico assim Mas que é um mundo utópico, que eu não consigo falar Um mundo utópico, mas que já aconteceu assim Tipo, antigamente você poderia andar Tipo, igual ele falou aí, antigamente você andava na rua sem medo de... Sem medo do mundo assim Hoje em dia não é mais isso É igual, como ele falou aí, hoje em dia não é mais isso Infelizmente Eu gostei da visão que ele passou aí Parabéns pro Yung-New Eu acho que eu não tenho tanta coisa pra falar desse rap assim Gostei bastante da visão dele Eu acho que é isso que eu posso falar Principalmente da junção que ele fez dos animes aí Com a letra dele, com a própria letra, com a visão dele Eu acho que isso foi bastante importante pro rap E eu acho que é isso Se eu falar mais eu vou me embolar Eu acho que é isso, parabéns pro Yung-New Parabéns Eu não sei quem fez a edição Não vi se foi ele próprio Mas parabéns pra todo mundo Pra todo mundo que tava envolvido nesse rap aí Parabéns ficou bom Claro que precisa melhorar vários Alguns, vários ou alguns pontos Não sei Mas é só evolução É só indo evoluir Que aí você consegue Com certeza você vai conseguir bastante reconhecimento Que essa letra aí ficou ótima Parabéns pra você E eu acho que é isso que eu posso falar Parabéns aí Se você ainda não conhece o trabalho dele Dá uma passada lá se você puder O link do vídeo original vai tá aí Deixa o seu like lá Então se inscreve se você puder Se você quiser acompanhar o canal dele É o link do nosso blog de Instagram vai tá aí O link da página do Facebook Onde eu tô postando Fiat de episódios de anime Vai tá no comentário fixado E comenta aí Quais vezes vocês querem que eu reaja Ok É... Então foi isso Ah é... Eu vou tentando Ah é... Tem uma coisa que eu tô esquecendo Era pra me ter avisado em todos os vídeos Mas eu esqueci completamente Amanhã eu vou tentar fazer uma live Então se vocês quiserem aparecer vai ser a uma hora Vou tentar na verdade fazer uma live Às uma hora Eu tentei semana passada não deu certo Vou tentar amanhã de novo Então foi isso Até o próximo Tchau